Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Olha só, já estamos agora aqui em 2024. Se eu ainda não deixei um feliz ano novo pra você, então, aí ó, feliz ano novo e muita prosperidade, e mais importante de tudo, saúde, o resto, né, a gente corre atrás. Muita saúde pra você que tá vendo o vídeo aí, e vamos lá. Primeiro vídeo do ano, então, eu quero já mostrar pra você como que faz pra você criar um fluxo de venda, é isso mesmo, um fluxo que começa desde o atendimento, e ele finaliza até lá no finalzinho, enviando um link para que o teu cliente e o teu cliente acabe finalizando a compra do produto, tá? Ou ele pode até acessar algum site, alguma outra coisa. O intuito é pra que ele finalize a compra de um produto, tá? Então, já vou mostrar lá na tela, só quero fazer o convite pra você pra se inscrever, tá? Se você ainda não é inscrito, tá vendo esse vídeo, clica aqui no botão vermelho logo abaixo, se inscrever, não te custa nada se inscrever aí, mas você vai sempre estar recebendo vídeos legais aí, então, não custa nada, clica aí, se inscreva, e vamos lá pra tela mostrar como que você cria esses fluxos, e lembrando que temos um curso, tá? Tem um curso bem legal aqui, de robô automático, tá? Então, se você quer saber como trabalhar com integrações, como criar fluxos de robôs, e tudo mais, tudo no automático, e mais importante, ganhar fluxos, tudo prontos para o Typebot, então, você, ali na descrição do vídeo, vai ter um link, tá? Vai testar o fluxo que eu vou estar mostrando aqui, testa ele, clica aí, você vai ver que ele funciona, e aí, se você gostar, claro, faz sua aquisição lá, tá? Suporte direto com a gente aí também, tudo mais, tá bom? Então, vamos lá pra tela mostrar pra você. Muito bem, pessoal, olha só, já estou aqui no Typebot, tá? Já estou aqui no Typebot, pra mostrar pra vocês o fluxo que foi criado aqui, tá? Lembrando que você pode estar recebendo esses fluxos prontos, tá? Então, e também no treinamento, no curso, é mostrado como que eu fiz, como foi criado esse fluxo aqui, tá? Então, no passo a passo, aqui é o intuito mostrar como ele funciona. Então, olha só, aqui, ó, tem um início, né? Então, aqui já tem um delayzinho de uns segundos, e aí vai vir a pergunta pra você, ó, ah, gostou dos fluxos que mostrei, né? Que são esses, no caso, a gente está falando do fluxo aqui, tá? Então, um delay de mais de um segundo, e um botão, que a gente colocou um botão ali pra pessoa clicar em sim, tá? Não tem opção de não, ela tem que clicar em sim se ela vai gostar, no caso, desse fluxo aqui, tá? Então, olha aqui, ó, vou te falar, isso facilitou muito o meu trabalho, um delay de um segundo, e ainda uso 100% gratuito, e realmente é dessa forma, tá, pessoal? Mais um delayzinho aí, deixa eu me apresentar, tá? Eu sou o Osmarcola, trabalho com marketing digital, e agora me fala seu. Aí você vai colocar aqui, né? Aqui simplesmente você pegou um botãozinho, diz aqui, ó, tá? O que é de texto, colocou aqui escrito o nome, solicitando que ele coloque o nome pra ele, ele vai salvar, tá? Sempre vai ficar aqui em resultados, todos os dados que as pessoas colocam aqui, e-mail, nome, telefone, ou se você quiser também solicitar o e-mail dessa pessoa, vai ficar tudo aí em resultados, tá? Então, tu solicitou o nome da pessoa, delay de 4 segundos, agora ele vai chamar a pessoa pelo nome, tá? Agora me fala teu WhatsApp, então ele já vai falar aqui o WhatsApp, tá? Então, olha só, aqui, mais um delay de um segundo pra ele entrar na nova conversação, tá? Com esse arquivo fluxo, né, esse fluxo aqui, né, que mostrei aqui no YouTube, simplesmente copia, cola e edita pra você. Quando eu digo edita pra você, é porque você pode clicar em cima aqui, ó, e escrever o que você quiser, tá? Pode editar ele, tá? Então é bem fácil de se trabalhar com esse fluxo aqui, você pode clicar e editar e escrever o que você quer mudar esse fluxo aqui pra o teu nicho de trabalho. Lembrando que também lá no treinamento aqui no curso Robô Automático, você recebe 50 fluxos desses aqui, tudo pronto, montado já, tá? Tudo montadinho de graça pra você simplesmente editar e deixar ele no formato que você deseja pro teu trabalho, pro teu nicho de atuação, tá? Delay de 2 segundos, você pode enviar vídeos, arquivos e ainda aparece lá em cima que está digitando ou gravando áudio como se fosse o WhatsApp, tá? Então, olha, é bem legal, delay de 2 segundos e aqui tá. Você, ó, e você pode usar para vender WLR, vender encapsulados, esse todo é pra todos os nichos, então se você se encaixa num desses aqui, você precisa ter já, trabalhar já com esses fluxos aqui, tá? Você precisa ter isso. Vender que você vai precisar vender produtos físicos, digital, usar para empresas, ou seja, serve pra tudo, né? Como eu tava falando, delay e para outras coisas, usando sem pagar para o app. Então, olha, é bem legal, muito, cara, é isso que é a revolução, é o que tem de novo chegando aí, todo mundo tá usando muito o Typebot pra automatizar as suas vendas. Você tá lá descansando e o fluxo aqui, Robô, no caso, tá atendendo teu cliente, explicando tudo sobre o teu produto e vendendo no final. Vou te dar duas opções, aqui você tem duas opções, tá? A gente vai fornecer, se você é uma pessoa que já conhece o Typebot, tem conhecimento dessa plataforma aqui, você só quer os fluxos prontos, 50 fluxos desses aqui montados, prontinhos somente pra você ir lá e editar. Você vai escolher aqui, ó, ó, a primeira tal, 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 ó, 50 fluxos, arquivos, você vai fazer upload e tal. Então, aqui, ó, já diz aqui que vai deixar duas ofertas, tá? Essa primeira oferta é pra você ter aqui, ó, a primeira oferta, então, pra você adquirir com preço simbólico, 50 fluxos, tá? E a segunda é o curso, tá? Do robô automático, que vem, mostra pra você como você criar do zero os fluxos, como criar integrações com outras plataformas. Então, é muito bacana, tem muito, e sempre vai ter vídeo novo, tá? Sempre vai ter vídeos novos no curso, tá? Mas, se você já tem conhecimento com o Typebot e quer só os fluxos, vai ter a opção 1, quero só os fluxos. Se o cara quer, por exemplo, então, tu quer aí o fluxos e mais o curso, pra aprender, se aprofundar e ficar sempre por dentro da inovação, tu quer os fluxos e mais o curso, opção 2. Então, pra onde essa pessoa ou escolher, independente do que ela escolher, ó, se ela escolher a opção só quero fluxos, vai vir aqui, ó. Agora, eu vou disponibilizar o arquivo dos fluxos, que falei na aula aqui e tal, e coloco o valor. Coloquei o valor simbólicozinho, como eu já falei aqui. E ele já chama pelo nome. Em nome, você vai tal, tal, essa oferta vai inserar, que é uma escassez aí pro cliente já, né, tá comprando, né, já tá pegando, esse, adquirindo, né, o produto. E aqui, então, ó, então, nome da pessoa, ele vai chamar, né, segue o link para garantir logo os fluxos prontos. Vou disponibilizar ainda uma aula gratuita aí pra você entender como funciona. E aqui o link, né, o link pra que essa pessoa adquira os fluxos prontos, tá? E aqui é feita uma integração com uma ferramenta nossa aqui, uma ferramenta que a gente tem, é feita uma integração, onde vai enviar esse link lá no WhatsApp da pessoa pra ela receber o link, tá ok? Ela vai ter o link aqui que ela vai receber aqui no fluxo, mas também vai estar recebendo lá no WhatsApp pra fortalecer aí, pra ela visualizar de toda e qualquer forma. Ela viu aqui, mas vai receber lá no WhatsApp também o link. Então, e outra forma também é aqui, ó, e se ela escolher, por exemplo, a opção quero os fluxos mais curso, então, ó, show! O nome da pessoa, você vai faturar muito, o nome dessa oferta aqui vai inserar a qualquer momento, após o curso e os fluxos vão aumentar valores e tal, aproveite e tal, 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 né? A escassez, né, que a gente coloca sempre aqui pra fortalecer a oferta e fazer com que o cliente adquira, né? Assim você vai comprar, você vai receber a aula com passo a passo, tal, 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 né? E o link, que daqui faz um linkzinho do curso e tudo mais aqui e a integração. Lembrando, a gente mostra como fazer integrações, né, via WhatsApp, via Google Match, via Google Calendar, tudo que existia, Google com o chat EPT, com tudo, tá? A gente vai mostrar tudo, tudo que tu nem imagina esse curso tendo integrações, tá ok? Então é muito legal, muito bacana, esse é um dos fluxos, deixa eu dar uma pincelada aqui e mostrar pra você outros fluxos que temos aqui também, tal, por exemplo, esse aqui, ó, de arquitetura, tendo robô espião, tá? Tem de estética, tem de tudo aqui, ó, de fotos, por exemplo, aqui, ó, clicou aqui, ó, tem aqui, ó, olha aqui, ó. Olha que legal, então se a pessoa aqui, por exemplo, ó, ela já manda o nome aqui, manda áudio, tá? Lembrando, você pode tá colocando arquivos, vídeo, áudio, botões, tudo neste, nestes arquivos aqui, tá? Então, assim, é muito legal, muito, muito bacana mesmo, tá? Vamos ver outra coisa aqui, arquitetura, aqui, ó, pessoal, daqui, ó, vem tudo pronto aqui, como eu falei pra vocês, ó, já tá pronto. O que você tem que simplesmente fazer é só clicar em cima e editar o que tu quer, tá? Troca ali o que tu deseja, é, quiser adicionar alguma coisa, então tem vários, vários, vários aqui, tá? É modelo de formulário, você que quer adquirir os dados aí, quer, é, né, quer contatos, leads pra tua empresa, você quer adquirir leads pra tua empresa. Então, olha aqui, esse aqui é um formulário, você vê, você tem aquele formulário, onde a pessoa vai lá, fica preenchendo, aqui, o bot, né, o robô, aqui, ele vai conversando com a pessoa e perguntando pra ela as coisas, fazendo perguntas, interagindo com ela e pedindo dados, tá? Então, é muito legal e, claro, como eu já falei, os dados depois fica tudo em resultados, você consegue ter aí, tá? Então, modelo de formuláriozinho, né, pra você trabalhar, tem aqui, ó, por exemplo, de atendimento, estética, tá, onde você pode tá colocando imagens, pode tá adicionando os horários, nome de pessoas, tudo, cara, é. São fluxos esses que você vai aprender a montar e vai ter eles também, tudo de forma gratuita, prontos pra você, tá? Robô Espião também aqui, ó, bem legal, ó, tem todo prontinho. Olha, com imagenzinhas aqui, ó, é tudo show, cara, tudo legalzão, muito massa mesmo. Cara, essa é uma ótima oportunidade pra você que quer começar já a aumentar as vendas aí do teu produto físico ou digital, aumentar o atendimento da tua empresa, tá? Serve pra tudo, como foi comentado. Então, se você quer aprender a criar esses fluxos de atendimento ou se você quer vender, quer aumentar, vender, aumentar as suas vendas, aprendendo a criar e também, reforçando, ter 50 fluxos destes modelos prontos, simplesmente você vai subir ali no Typebot, editar, colocando as coisas que você deseja, que ele converse, que ele fale e pronto, você tem 50 modelos prontos pra você só editar para o teu nicho de atuação, tá? Então, vou deixar um link aqui embaixo na descrição do fluxo que eu mostrei aqui pra você testar ele, aí testar a integração e tal, se você gostar, você acaba adquirindo aí, se você quiser só os fluxos, também você faz a tua escolha ali, tá ok? Então, beleza pessoal, fico por aqui, até o próximo vídeo, grande abraço, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho